Depois eu vou ligar, mano. Liga LiveD. Cai onde? Cai onde? Resorte? Não cai nessa parte de cima ali, ó. Ó, tô com 31 de ping. Tô com 30 de ping, mano. Agora dá pra ver os ping. Tá na, da onde? Configuração. Gameplay. E o último lá, estatística de depuração de hit. Embaixo de Real Sinual. 13 de ping, hein? Caralho, você é do Brasil? Pula, 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 pula. Não, o beat aí. Você é do Brasil não, né? Não, não, não. Japão, pô. Ó, acho que eles arrumaram o servidor, mano. Tá com 8 de MS, velho. Tá sem lag nenhum. Quero só ver, mano. Eu não sei no que testei, mas... Vai cair onde? Vai cair onde? Vai cair onde? Vai cair onde? Aqui na casa aqui, tio. Nossa, cair fora, hein? Só cair. Dá nada, dá nada. Só ficar ali. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Boa, 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 boa. Eles vão fora aí. Eu acho. Estou chegando, chegando. Estou chegando, chegando. Cadê a nova arma? Não tem ninguém lá, não é nova arma? Cara, a nova arma tá por aí, meu. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Tem alguém que me... Ó, é a KM aqui. Pegou, pegou, pegou. Vou avançar aqui. Estou pra casa. Tem kit aí pra soplar? Tem. Tem mais, mais, né? Pode. Não sei, não sei. Caiu esse daí direto. Tem... Tem uma barrel aqui. Hcx, mano. Tem que capar? Capar. Colete dois sobrando aqui. Dois, colete, colete. Teto. Sai, sai. Caralho, tem que ter uma porta de saída daqui, mano. Caramba, tá desculpado. Aham. Tem o cara aqui fora? Caramba, parece que eu desmatei alguém. Tá aqui, ó. Deslado. Tá aqui. Opa! Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, mano? Tá em cima, mano? Procura. Esse barco tá em cima. Cadê esse macaco, mano? Cadê esse cara, mano? Não achei esse cara, maluco Tô botando tanto no... Não achei esse cara da puta, mano Vou healar aqui Chegando, chegando Boa, linda Tá em cima, tá em cima Pulou, 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 pulou Matou? Matou? Caiu direto? Caiu direto, caiu direto Caiu não, caiu não, tem mais não, mano Lá em cima também Eu tô aqui no cobre aqui dentro da casa Ah, ô louco, gente Ah, mano, você passou o carro errado aí Falou que caiu direto, velho Caiu direto, caiu Ah, entendi, caiu Eu também Que merda, mano O cara tá no telhado, filho da puta Deu cheio, já atualizou o cheio Tá até mute Deu até com a boca cheia Porra Totalizou? 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 Acho que atualizou Não, nove minutos Nossa senhora Que que é? Uma delas, daí? Não sei, mano Deu até pausa no seu vídeo C2i C2i Tá, Nuru, né? É a mesma providora da Nuru Falando Nuru, tem que ver se já vai pro cara que vai fugir um pouco Pra, 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 pra... Pra, pra... Nuru Nuru Tá vendo esses woks ainda na Goya, né? Então, aí... Já era pra vir pra cá, né? Vamos ver se já tem pra cá Caralho, meu ping fica... De cinco, velho O meu tá de 5 também. 5, 3... Beleza, né? Opa! É, não tem ainda. Tem Nagoya ainda, né? É, não tem ainda. Cai onde? Para dar de novo? Pode ser. É a casa do japa aí. Lá é meu santuário, mano. Nossa, eu não sei se esse ping aqui é verdade, mano. 9 de MS. Ou 5 de ping na NASA, velho. Não sei se é não, porque eu tô com... Com 110? 71? Então é verdade. Não, você tá com 101? É, eu moro no Japão, 89, 100. Caralho. Eu tô com 14 agora. 9, 15, 5... Você não mora no Japão não, velho. Você mora do lado da minha casa, viado. Né? Nô? Eu vejo o Vavado tomando banho todo dia, velho. Que horror. Eu vejo esse cara cagando todo dia, meu. Nossa, só cai uma renca aí, hein. Cara, cara a gente tá com verdade mesmo, até mesmo, cara. Cara o carro também. Cara daatie aí em cima. Cara em cima. Cara em cima. Cara em cima. Eu vou pegar Eu vou pegar Pegou Tira, tira, tira Ah, filha da puta Tá aqui, tá aqui Ah, mano, toma um cu meu Que arma do caralho Cuidado aí Cuidado aí Desce aí, Dani Valeu, valeu Tira, tira Tira, tira Boa Tem KG Tem KG Tem um só Vou dropar aqui na escada Ok Vai, dá, carinho Vai, dá, carinho Vai, dá, dá Tira Tira Tá... Tá no chão Tira 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 Ah, me tiro, mano Já volto, só lava a mão aqui Nossa, mano, já Cartai simi, cartai simi Esse aqui não caiu direto não, viu? Peraí, 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 tá aqui do lado de fora, eu acho. Não, 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 não. Tem um M4 aqui, ó. Tô com o caminho 4 full. Boa. Tem um bar de AK. Precidinho o K2, se achar. Precidinho qualquer K. O K4 deve estar aqui. Correu todo mundo aqui? Não, eu escutei mais. Tô ali. Opa, da onde? Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tchau. 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 Tratui. Vou jantar aqui, depois eu volto. Vou jantar aí, depois eu volto. Cadê esse cara, mano? Mano, tô muito ruim, tô muito louvando essa porra. Ai, que merda. Tô entrando, bitch. Tá aqui em si, hein? Caralho, terminou de atualizar agora, velho. Eu tenho que formatar meu PC, velho. Eu quero formatar do slow, do slow, do slow, velho. Caralho, mano. Pensa num cara que tá nu pra caralho com essa porra hoje. Ô, Dolly, invita aí. Ah, não, cadê o... É o dia. Oxi, só invita aí, aqui dentro do jogo já, velho. Pra mim tá off? Só invita. Aí... Meu ressortem logo. Caralho, mano, que merda. Ai, ai, negou. Oh, dá pra nós fazer aquele esquema, velho. Juntar ali com os caras de cima. Que que cês acham? Como assim? Ah, merda. Ah, formar squad de oito, né? Na partida, viado. Mas não vai saber se vai cair o outro da mesma partida, né? Caio, iiii, sabe de nada, inocente. É, não é nada. Né não, Dolly? Cê precisava ver sete negros correndo junto, velho. O pior de tudo, sete negros morreu pra um só da outra vez. Aí, não. Aí, não. Aí, aí. Aí, aí. É nada. Sete negros moram mesmo, cara. Que que é o... Foda, velho. O que que é o... TecNorth não jogando o dia? Nada. Cai onde? Cai onde? Onde cês querem cair? Eu não cair, hein? Cair safe? Cair safe? Ah, alfa. Vamos cair na mesa. Minha segunda casa. Campo alfa? Beleza. Beleza. Ah, não vai cair muita gente lá não, pelo jeito, hein, velho. Caralho, tá com seis de ping, mano. Caralho, tá com seis de ping, mano. Eu não tô nem vendo meu ping, velho. Cê nem onde é que coloca pra ver aqui no PUBG. Vai com o coração aí, Ladris. Pode falar. Tá igual ao Counter Strike agora? Aham. Colocaram um marcador de ping igual ao Counter Strike? É, aquele que vai subir descendo. É, aquele que vai subir descendo. É, aquele que vai subir descendo. Aparentemente não tem ninguém com nós, né, velho? Aparentemente só a gente. Aparentemente só a gente. Eu vou cair no de três andar, o azulzão lá grandão. Cai do meio. Cai do meio. Caralho, Dolly fila da mãe. Isso aqui não é três andar não, tá louco? É dois não. Ficou do lado. Ficou do lado. Caralho, mano. Tem uma arma aqui, mano. Vai no cu. Caso de três andar não tem uma arma, mano. Fudei. Capa dois aqui. Capa dois aqui. Aí papai gosta, aí papai adora. Aí papai adora. Agora eu não acho a arma não. A arma é uma nova? Também estou à procura dela, velho. Eu não quero mais. Ela entrou num lugar de que arma? Não entrou não? Não. Só veio acrescentou só. Eu acho. Ela é... Só é dois. Comit dois, né? Tem AKM aqui, se alguém quiser. Comit dois. Comit dois aqui. Cara, parece até mentira, né, velho? Que que você acha? Você vem pra cá, você acha o quê? Você acha uma... Ó, a moto chegando aí. Vai vir não. Vai vir não. Vai passar a ouvir ela aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Caralho. Ela rotou tudo aqui já, velho. Alguém tem... bala de AK sobrando aí, velho? Tô com 115. Caralho, mano! Eu to do lole. Caralho, alguém quer mira 2x aí? Não, não. Alguém quer bala verde? Quero bala verde? Alguém quer bala verde? O que foi o Alex? Você chamou eu? Nossa casa aqui na frente Oi, caiu gente aí pra frente, hein? Nossa casa aqui? É Aí mesmo, caiu gente, peraí Ah não, aí não, aí não, foi mal Tô vendo o Dolly lá na frente Ali que tinha caído uns psicopatas ali pra frente Ali onde o Dolly tá ainda ali foi a moto Que aí, buscada? Olha, vambora Mas só tem cinquenta bala pra trocar Você tá com bala do quê? Tá com bala do quê? Sete Não, mas que bala, cara? Ah, Sobrano? Não, não, não Sobrano tem bala Sete Sete mais dois? É, Sobrano eu tenho só bala de verde, tô com cento e quarenta Bala verde sobrando Bala verde sobrando Tá porra, cadê o cara? Tá aqui Cadê ele? Ele tá onde? Ele tá onde viado? Calma, derrubei um Tá na minha frente aqui nas casas Tinha um no muro, velho Isso aí eu não sabia que... Tinha um no muro, velho Direita, Vavá, direita Duzentos e cinquenta e cinco Aí mesmo Aí, aí, aí Viu lá a cabecinha dele? Viu, viu, viu Coloca o cara aí, filho da puta Voltei Tem outro vindo aqui, na minha direção Tá por trás, acabou o bala Derrubei Derrubei, derrubei Tem mais um Tá aqui atrás, tá aqui atrás Vou finalizar Vou finalizar No meu loot lá tem 6x Lá do outro lado Daquele lado ali tem nega, hein É, o Dolly matou o cara que tava lá Matou mesmo mesmo? Dá tempo pra você correr lá, mano E aí, rapaziada, como é que tá aí, mano? Como é que tá a partida aí, velho? Como é que tá a partida aí, velho? Como é que tá a partida aí, mano? Como é que tá aí, tá full aí o squad aí ou não? Tá ganhando aí, velho? Dá pra nós fazer aquele squad aí de set, mano Não, porra, vamos trocar ideia aí, porra Trocar ideia aí, mano É eu, velho? Sossegado Como que tá a partida aí, velho? Tá todo mundo morto, velho Tá todo mundo Tá morrendo do mundo, velho? Tá esperando, né? Tá esperando já pra voltar do rango Porra, que merda, mano Pegar outra Tem uma SLR aí, velho Pega, pega aí, pega aqui Tá vivo aí o Vava Bad Boy Vava Bad Boy Bora, dolly E é isso aí, rapaziada É mó calor hoje aqui, mano Tá ligado? A gente já chega a morrer É verdade Acabou de morrer também, velho Por isso que a gente morre também, véi Rapaz, lá no caixão me deu uma vontade De dar o cu, véi Tava me segurando Vou voltar a ser todo dia, né, viado Porra, mano O bagulho tava tenso, viu, Chico Eu tava piscando, malandro Dar o cu mesmo? Ih, caralho Porra é essa, mano? Ô, louco, véi Tava com vontade de dar o cu Tava, véi Mas passou já, ó Morreu, morreu É, eu gosto desses caras bombados Só que de lá, todo mundo da onde eu trabalho É gordinho, véi Não tem muita graça É, é bombado de outro lado, né, mano É, então Bombado de gorduras Eu gosto do shoyu aí, ó, véi Ah, shoyu não tem bomba, não, véi Shoyu é magrelo Opa, só nos anabol aí Anabol Que eu tô ligado GH 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 Não, GH Você que tá tomando os hormônios aí na veia Pra ver se dá um engrossado na voz O pessoal tava falando que você tinha uma vozinha de maritaca Maritaca No mínimo foi esse viado desse fuminho, né, véi Dá uma risadinha daquelas então Bem fininha Ô, fuminho, fuminho, fuminho Fuminho, fuminho Fuminho, fuminho Já falei, véi Que parada de ser fofoqueiro, véi Já te falou Ô, o Bruno tava na sala, véi, quando você entrou O Cacapinho, véi, não tá imitando o... o Tec-tec-nosh não, né? Não, esse cara aí é... Isso, 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 exatamente Isso, meu Deu uma amolecida na voz ali outro dia Aí eu falei, iiii Que porra é essa, mano Eu consegui aqui Ele tem um pôster do Tec-nosh grudado no teto da casa dele, rapaz Aqui no teto, aí, Santinho da carteira, véi Santinho da carteira também Ele e o Gordaros Tá na boiolagem da porra Não, nem sou fã do Tec-nosh, sou fã do Shoroud Shoroud do... Dá um erro pra ele, então Tá lá no... Tá passando Poxa, você acha que eu não dava, não, é? Esse cara tá... Não, mas o streamer mais engraçado que tem é o Burgão, véi Não, é o Alan 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 E o streamer mais interessante que tem é a Juju, parceiro Nossa, o pessoal é um streamer feio Lugar de você assistir streamer é interessante Você sabe qual que é? Pode falar, pai? Falo Chaturrobait.com, véi Aí você dá aquele bolatão, né? Aí, ó O Yamaguchi já se entrega já também O Yamaguchi, depois que eu dei o site das putas pra ele, mano Eu depois tenho que tirar print e postar conversa lá pra vocês verem, véi Cê tá louco, véi Cê tá comendo alguma puta já, ô Yamaguchi? Eu não Pô, vamos marcar de lá, véi Bora marcar de lá Vai, Yamaguchi, porra Ô Yamaguchi, você pega o bagulho pra ficar trocando mensagem, mano? Brincadeira com a minha cara, irmão Ó, tem dois caras vivendo aí, ô Dolly Pô, Yamaguchi, vai sozinho, mano Ele, ah, não, tem vergonha Vergonha de quê, mano? Vergonha pra mim, lá, mano? Os amiguinhos acharam que meu pai é pequeno Eu falei, porra, mano, aí é foda, véi Tô louco, mano É, eu falei, porra, mano, aí é foda Na hora que eu tiver metendo lá com a menina Cê vai lá me ensinar como é que é que mete Eu falei, porra, aí é foda, véi O que é, professor, agora? O Yamaguchi, pelo amor de Deus, Yamaguchi Você é um homem, você tem cinco dedos na mão Tem o pulso, tem o braço Se o seu pinto for pequeno, use o que Deus te dê, irmãozinho Não usa a cabeça É, irmão Cai de boca naquele prequitinho da puta lá, véi Cheio de porra dos outros aí que cê vai gostar, véi Cheio de babinha alheia Ou cê ainda beija na boca dela que ela chupou o pau dos caras lá Eita, véi, delícia, véi Aí, aí que o Chine beija mesmo Sem contar não Aí, beijar na boca de puta não, pai Beijar na boca de puta é melhor cê lamber cachorro com sarna, véi Melhor lamber o cu de cachorro com sarna, né? Rapaz, é, é, é foda Arma nova aqui Tá aí? Tá aí, mano, é God, hein, véi Ó, tem um cara com nós aí, hein Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Tem dois Tem três Tem três Tô armado Já que nem da casa, mata a flor Caralho, cara Porra, mano, mata esse filho da puta, mano Boa Boa Traz da pedra, traz da pedra, matou? Nossa, foi todo mundo mesmo Os caras estavam olhando pra mim e esquecendo você Ainda bem, né? Eu tô com 12 Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó Entendi Onde, onde, onde? Aqui, o tomate Dei 130, 130, caralho Você tá ouvindo ele? 130, porra Vai no 130, caralho 130, você não, Vavá O Bruno aí, o Bruno e o Fuminho 130, porra Eu já tô morto mesmo Só tô atrapalhando o jogo dos outros Filho da puta Tem mais, hein Tem nada Caiu direto Caiu direto Então, vamos dar de sala aí, se não dá não Não aguentou não Não aguentou não Falou, rapaziada Vai chorar? Vai chorar? Creto, bitch Os caras, os caras tá bravos lá em cima Ai, caralho Eu achei que eles tinham ido aqui só pra encher o saco Pra atrapalhar também Não, eles vêm aqui só pra atrapalhar Aí eu tava atrapalhando eles Atrapalhando eles? Meu, meu, meu Eu falando 130 E o Vaváção falando 130 Vai, fudiu o 43 do maluco, velho Eu tô com 82 aqui Eu vou experimentar essa porra Ela é como que? Eu só sei que ela usa 20 balas só, velho Mas é boa? Isso aí, nunca usei ainda Vou experimentar ela E com o carregador estendido fica 30 Ou não? Isso aí não... 30, 30, 30, 30 Dando dela dessa manhã Tô achando que era você Tá entrando aí Tem outro aí Ah, tem outro aí Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara comigo Tem cara comigo Entendi, escutei já Olha o tiro desse cara, maluco Tá entrando aqui Tá entrando aqui Peraí Olha o tiro desse cara Olha o tiro desse cara, maluco Caralho, eu tenho 8, 10 Se eu te matasse isso aí, é, GG Né? Mas você viu o tiro desse cara de SKS? Que mentira, maluco É macro, rapaz É realmente macro Dos mais foda ainda, velho O bagulho não deu nem recorde A arma dele é o que? Não sei É novo SKS? É novo tipo de SKS? SKS com 30 tiro? Por aí, velho Tem uma rajadazona lá Deu Vai, maninho Dá gol, Vavá? Gol, gol, gol Agora mais um que eu vou Davar o santo É, mano Por essas e outras Por essas e outras Que eu Uso copo, prato Descartável Ah, vai tomar o teu capim, mano Meu ovo É, mano Copo e prato, velho Descartável E de vez em quando A gente aqui em casa Ainda come de racha Pra jogar fora Tô falando sério, mano Cês tão botando E o regime, carai? O regime é onde? Tá louco? Quem falou isso? Você Tá louco? Nunca Regime é o meu ovo Não é não? Pô, não tá achando o bagulho aqui, velho Cadê o FPS aqui? Onde é que fica o contador de FPS aqui nessa porra? Configuração Gameplay Ahn E estatística de rede Depuração de rede Oh, vamos aplicar nessa porra Ping 50 30 30 42 30 40 Clown, clown Bravo Tem... tem um squad caindo ai Tem dois squad vei Quer cair fora da casa das casas? Nada Cair no meio também Na casinha simples Se Deus deixar... ganhar No meio, no meio Ai caralho, cadê a arma porra? Sem arma vei, 38 Pega uma 12 aqui, pega a KM aqui Não achei arma aqui, achei arma aqui Achei a Bear aqui Tem nego aqui em Tem um cara por aqui Tem um cara aqui Pegou? Pegou? Peguei Peguei um só Tô com você hein Tô me curando aqui Ele não tinha nada vei Tinha bandagem Tem 30 balas só vei Que bala preciso Sete Pega comigo Pega comigo Pega comigo Tá aqui Tá aqui, atrás dessa casal Na minha frente Cara que matou? Finalizou? Aaaaah Dolly Mentira vei Que esse corno fez isso vei Cadê o cara? Cadê o cara? Morreu Morreu Eu matei esse filho da puta Mentira Dolly Tem M24 lá em cima No meio No corpo do meio Pega lá Pega lá Vava Tô de car 9-8 aqui Calma No meio 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 Puta Foi mal Dolly Filho da puta Oi Oi Já já Eu entrei Que eu to ajudando A guarda-louça Aqui Ah velho Eu vou lavar a louça agora Bora em Capil Foda Porra Vava Vambora você matar Esse cara vai entrar Vocês vão entrar agora? Não Ele colocou mais guarda-louça Vambora pra safe vei Não tem muita coisa pra nós fazer não É safe vei Já já eu colo aí com a stream Já já eu colo aí com a stream Já já eu colo Ah corre pra safe vei Com 30, 40 bala 30, 39 bala Fazer o que? Tem 4x aqui comigo 2x Tô de 6 Tô de 6 Arigato Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Tô indo Vou botar pra correr sozinho aqui Que eu tô com preguiça de ficar segurando o botão Ah, motinho aqui, vambora Porra Deu, deu, deu Tô de 6x 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 É o que? Deu, 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 deu. Na aranha ou nas caças? Caso, caso, caso. É pra parar. Caralho. Não passei não, pô. Essa mira é boa. Quero a nova arma, véi. Pra testar. Tem kit aqui, ó, vová. Cara, não peguei. Se você achar colete um, dá um toque. Se você achar colete um, dá um toque. Bora pra safe. Apesar que eu não gosto dessa uptronica, TPP eu gosto da laser. Laser é muito god, véi. Se você achar ali. Se você achar ali. Colegi, 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 colegi. Tô com a xiz aqui. Tô com a xiz aqui. Eu tô com a xiz aqui. Vou trocar 4 ali. Capa 2. Atravessou? Atravessou? Aqui é nova arma, atravessei, tá suave, não tem ninguém não. É, eu quero botar, tá. Barry? M4 tem de paulada, velho. Tem M4 aí? Tem na outra casa ali. É nada, tem a mira laser agora, mano. Oi? Mira laser. O que? Mira, mira, mira laser, laser sight. Pega aqui, pega a arma nova aqui. Tota, pega a nova nova aqui. É, maluco. Eu sou-me-me-lo, eu sou-me-lo. Vocês estão no livro. Oxe, peguei M4 carai, porra. Peguei foi o carai da M4. Oi, Shinny. Oi. Oi você já testou o server não tô doidinho para testar mano tô testando a arma nova aqui porra arma nova é só rajada véi é nada véi que mentira tem que usar macro véi que lixo oi 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 aja para lá todo os outros pro player tudo usa viado eu não sou para o grande não achei longe para carai aonde em 155 foi para 150 lá naquela parte de lá do morro. Vou pegar esses caras daqui, hein? Bora lá. É, hein, Shinigami? Hum. Mano, é muito louco, véi. O bagulho de fazer loop aqui. Vem perto, vem perto. Achei, achei, achei. Onde? Tá lá em 275, correndo. Deitou. Canguru do caralho. 260, atrás da pedra. W. Acertei. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá porra. Porra, porra. Quase. Você me estreie nem vi. Viada, aceito a granada do meu lado. Só acho que eu deitei aqui, ele não me viu. Tomara que ele não me veja. Correou lá na frente. Correu lá na frente. Correu lá na frente. Tem um morto aqui, olha Tô interessado em pegar os caras, velho Ele vai estar na bordo da safe, cuidado Mano, é muito louco Tá testando spray? Não, tô andando de moto Spray eu não preciso Tô zoando Vou começar treinando agora Sprays abre Achei que tinha acabado já Porque vocês só ouviram pra caralho Toma no seu cu, Dory Será que você acha que foi a melhor hora de reload? Não, então vai Caralho é no bom, né, Dory Você é doido E aí, você é louco Tamo no 6 binzio É, eu tô meio expostão Pra tudo quanto é lado aqui Deixa eu tomar uns birica aqui Cara, eu dei um red shot No cara com essa Bery aqui Que o cara recua na hora, velho Bery não, com essa MK Ela é boa de recuo Ah, a minha não tá full, né? É pior que é velho? Não 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 tem recuo, caralho É isso que eu tô perguntando, caralho É Não tem recuo, é só rajada, caralho Ué? É só rajada? Não tem automático? Não 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 Tá Tô filha da mãe Achei Aonde? Na casa Coloca a becinha papai vai vai Ele já tomou capa já Nossa que erro Ui lateral 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 265 Cadê o cara mano Toma no cu Toma no cu Deixa eu passar capiva caralho É que eu fico exposto la pro outro aqui caralho Vai ruxar Comeu a capa É que eu dou a capa É que eu vou dar a raiz É que eu tenho a capa Cadê a capa Natal Cadê a capa Cadê 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 E aí 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 e é mano quem chega a nascer me garante posição né né então e eu falo E aí eu quero saber cadê aquele cara velho naquele lado da casa não já sabe que saber se o outro que te deu balaço eu não não sei o que é cuidado que na pedra da frente é que eu exposto o outro em E aí eu vou procurar que caramba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa os caras trocar, Vavá, nós estamos na melhor posição aqui, achei, 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 Vavá, 145, 145 nas nossas costas, olha lá. Tem mais um então? Tem, irmão, tem vários, olha pra trás aí um, olha pra cá, olha pra cá. Tá vindo, tá vindo, ela vai morrer no gás. Nem atira então, deixa ele morrer. Vavá, nós vamos ter que ruxar, véi. Esse pá tá tudo na casa, fiado. Olha a pedrinha aqui, as pedrinhas safe aqui, essa pedrinha vale ouro, véi. Olha se vale. Opa! Fecha na gente, vai, fecha na pedrinha. Se não caiu, você já caiu, Vavá, pega aí, ó, o capacete aí, ó, pega o capacete aqui, ó. Você já caiu uma vez? Fecha na gente, caralho, fecha aqui, porra. Fecha na pedrinha, vai. Fecha no meio das casas, mano. Fecha no meio das casas, mano. É, capeu, agora fudeu de gols aí, mas. Mas tem oito vivos, véi, tem nega pra cá, e tem um nega ali, ó. E aí vai começar a fechar, vocês já vão tomar tudo da casa, eu acho. Já achou, gente, vocês tão fodidos. Não, é que a dali a gente já tava trocando com ele. Ó, não há no canto. Bora, vai, vai, bora, 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 bora. Estão trocando. Ah! Não tem jeito ali, não. Os caras tão trocando com o outro, só que tinha um olhando pra nós aqui, que bosta. É, tinha dois olhando pra gente. Buceta! O cara tava bem posicionado ali, não tinha muito que fazer não. E aí, vão querer brincar? Bora, bora, bora. Lógico. Vou chamar vocês a pita. Abre live, humilde? Abre aí. Tô rápido também. Tanto inteiro. É. É que o inimigo tá calado. É, como é que é? Vai mesmo, é altz? É. Altz é por aqui. Vai ficar ao vivo, caralho. Ô, louco. Tem, não tem não. Se abre live, abre live. GeForce Experience aqui, hein, galera? Force Experience. Ô, louco. Ô, louco. O que é? É ruim? Sei. Cadê? Deixa eu ver a quantidade de... Deixa eu ver. Manda aí, peraí. Como é que sai daqui agora? Ah, é que é a comanda? Peraí. Um minutinho, gente. Um minutinho, gente. Onde é? Sou brasileiro morando no Japão, cara. Não tá um pra mim. Tô tentando voltar aqui, tá difícil. Tô tentando voltar aqui. Tô tentando voltar aqui. Tô tentando voltar aqui. eu tô falando do dólar aqui tá offline agora aí ó subscribe mandou um oi aí para mim né só eu vou mandar o meu pra vocês peraí tem um cara aqui sei lá como ficou a qualidade eu vou mandar o meu aqui pra vocês dá uma olhada aí olha o meu aí rapidão vê se tá funcionando aí o que é o o o o o o o só pula aí eu quero ver a bagaça comendo velho eu quero ver o tiro estralando velho não gostei da nova arma não é boa mas é ruim se você achar para mim tá é boa mas é ruim você dá os três tiros três tiros vai retinho vendo cara mas porra mas não é triste é rajada de dois velho é do chiro é rajada de dois tiros é né 222 puta que eu parei aí foda de mim tem muita gente com a gente velho não cana o seu animal como é que eu sou o leque é um porra caralho tá muito bom não é de 12 velho eu não matei ninguém to correndo caralho viado o squad já foi para o saco já mano caralho tá todo mundo matando viado e a gente não tá outro não viado on amato até aqui no fundo ah tem dois aqui comigo gás ah Ah, penei bonito, penei fila da puta, ta onde ele, já era, desgrama fila da puta, Pair aí ruim no caralho... Vou cobrar né? Já era? Limpou geral, vc... Foi não vei... Que que eu tão bom pra essa porra... Todo mundo aqui Ai ai Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Caral Eu não quero morrer nem se matar Vamo pro lobby então Vem se matar vai pro lobby Continua o jogo mano Olha o tanto de nego que vocês já mataram Matei 4 Matei 2 Então bora, vamo matar esses caras Nossa senhora, vamos pro lobby Olha onde ta o safe mano Poxa, tem um barco ai Volta pra doca, tem barco Tem barco? Tem barco? Tem barco entre os dois navios Eu vou pegar o carro ali parce Que carro mano? Que carro mano? Se tem barco não tem carro carai Então você... Tirou isso Acho que é regra né? Eu acho que é regra Vai no barco Vai no barco ou vai no carro? Vai no barco ou vai no carro? Vai no barco ou vai no carro? Vai no barco ou não tem carro aqui não? Vamo embora Envia o barco ou vai no carro? Vai no barco ou não tem carro não tem carro Se inscreva no canal. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora Eu vou chegar, eu vou chegar, você virou um pouquinho pra baixo, vixi eu vou passar, vou lá pro barracão Sabia que minhas contas não tava errada, não é possível, me recusa a pegar uma tomigana Voei de tom, mano Também me recusa a pegar uma tomigana É, BSS já é melhor, velho Nossa, que lindo, uma Peri e uma SKS aqui Duas armas que você quase não gosta, hein Não, não, eu quase não jogo com elas Opa, o que pariu? Uma car? Coletou dois Aí eu passo pro Dolly, a car Eu prefiro SLE Eu não gosto, velho, de sniper de um tiro só quando não tem outro, aí eu fico Vem se falar, ah, você gosta? Não, não Iranai, Iranai Vem cá, vem cá Primeiro andar aqui, o Dolly Rapaz, eu tô longe, velho Rapaz, eu tô longe, velho Põe aí, pra fechar Eita Silenciador, velho Eu aceito, japa, vou achar um compensador de recuo que eu te entregue O que? É um compensador de recuo O que você fala? Eu fumei não, carai Eu fumei que eu não gosto desse, Silenciador O japa não gosta não, velho Silenciador não, mira laser, mira laser E o carai, tá fumando uma coisa, cara Ah Tô falando, carai Tem mira laser, carai Ah, esse foi silenciador, carai Tem laser, tem laser, tem laser o negócio Pô, você viu lá que o Capiva trouxe pra mim lá O Bolívar trouxe pra mim ou o Capiva? Não Chá da Folha da Coca? O viado tinha prometido pra mim, nem me entregou, filho Mas eu aparei, vai só, vai chupando suas bolas Onde é que tá, onde é que tá essa porra de cara? Tá na casa, lá no campo Tá na casa, lá no campo, lá onde tá marcado Vixe Esses são difíceis Vou pegar a KM Vai, dry drop, dele da puta Solta, solta, dele da puta Solta, solta, solta Aí Sky, que da hora Olha lá, mira laser Da hora, mano Curti esse bagulho Mira nova? Vira laser, velho Ué, laser eu tenho aqui, carai É outra laser? Não, é laser Tem um laser Tem um laser Tem um laser Nada Eu falei pro... Falei pro... Falei pro senão, no rank passado, eu potei Eu já vistei Não Pensei que era laser, laser enorme, carai Preciso de bala de AK, alguém tem aí? Vem aqui, vem aqui comigo Tem 300 bala aqui Ah porra Aceito vinte Deixa eu pegar aqui no chão, aqui, ó Tem cento e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e no chão, aí Carai Dropa vinte aí, Chene Alguém tem bala lá, cinco e cinquenta e sobrado? Aí Aqui ó, dropei cento e dez aí ó Lindo, beijo na bunda Aqui ó, cento e dez bala aqui Eu peguei, já peguei, já peguei Eu peguei o dois aqui, vei Peguei e esqueci de dropar Não, não, não Eu tô com uma já Precisa de espaço, vei, pra mim aqui ó Peguei Quer não, Japa? Japa Japa Quer meio punho? Não Preciso que depois alguém me drope trinta bala verde Trinta, trinta, achei que tem um monte, cara Não, não Tem aqui, tem aqui, tem aqui Tem aqui, tem aqui Vou dropar mais bala aqui, Dolly Pega aqui ó Sete Sete É, sete metros É, sete metros É, outra cara É outra cara Aqui Aonde? Aqui na ponte Aqui na pontinha Aqui ó Passa na outra ponte ali, Japa Pega aí ó O balaço 162 162, né? Tá bom, o jogo fechou Já que o Japa não quer, eu vou lá buscar essa cara Aqui ó A cara aqui ó, velho Tem outra aqui, velho Porra Porra É essa daqui mesmo, Vavá Que cê tá falando? Onde eu tô? É, essa daí mesmo Ah, então deixa aqui pro Japa Esse aqui pra outra Eu quero um mira Eu quero um mira Se alguém encher a mira Se alguém encher a mira Tô precisando Pode cancelar Deve despertar continuando É nada, Japa Serião? Verdade? Senão eu vou matar você Serião, Japa? Tá aí Parece que eu matei Cadê? 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 Cadê a carne? Vai na frente Ô louco, ia fazer isso mesmo comigo, velho Lógico Se deu cancelar, fazer o que? Deu cancelar, volta pro lobby Fala aí, você nem brincando, mano Os caras aqui nós é tudo zeloitinho, mano Não é não? Ai, vocês me deixam triste assim Às vezes nós deixa o parceiro morrer só pra catar o lote dele Vou começar a fazer isso também Você sabe que eu tô mentindo, né, Japa? Não, velho Fala eu tá falando Você sabe que eu dou a minha vida pra salvar o clã, né, velho? Tá ligado Mira, 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 mira aí Nossa, que porra nenhuma Tem? Que bom Vou te falar a verdade Agora um que dá a vida pelo clã é o Fuminho, velho Fuminho, outro dia eu tava caindo e ele entra na frente das balas, velho Não, porra Eu seguro e vou tancar as balas aqui pra você Eu falei, você é louco, mano Salva a vida esse aí, velho Aí eu falei, aí sim, mano, você não é igual o Dolly não, velho Caralho, o quê? Tô zoando, Dolly Ah, agora você vai ficar caído lá tomando tiro Vai ser barraca de tiro lá pra lá Eu ainda vou pular aí atrás de você, só preciso tomar o tiro ainda É um kit fogo, mas não vou ter espreito em espacinho Caralho Que isso, viado Ui Da onde, da onde? Não vi Ué, porque minha mira laser não tá funcionando mais? Como é que ativa a mira laser? Sei lá, mano Alguém quer... Eu tô escutando os tiros daqui, velho Só que tá muito longe, velho Tô caçando Eu já vi, já era lá onde a gente tava Nossa Tá pra trás? É, é Tira o Mario marca só, tira o Mario marca só Ah, velho Que mancada Caralho, a mina tá ligando comigo Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, tô indo aí Tô safe atrás da casa Bota aqui o Shin pra ajudar aqui Tem um squad inteiro Eu joguei, joguei Eu tô ajudando Tô dando os tiros aqui Tô ajudando Porra, mano Eu tava subindo um morro, viado Passei um, velho Valeu, velho Tem um squad inteiro Vai, dói, dói Número, velho Preciso do número Um squad inteiro, porra Tá onde, caralho Número, número Número, número Finalizou mais um Squad inteiro Só tinha dois Tinha dois, acabou Último caiu direto? Caiu direto Você acabou com os capa do cara ou tem capa aí? Acabou, morreu Tem mira, tem mira, tem mira Tem uma 4x aqui Tem capa Tem capa tá fússimo Primeiro, cara As duas tem cara Pega aqui Ou safe, ou safe Eu vou pegar as 4x aqui, velho Pega uma pra mim, capa Beleza Se eu vou pegar... Alguém quer 4x? Se não quiser eu vou jogar fora Eu vou carregar só uma só Ah, eu vou pegar uma 4x aqui Ah tá Tô de boa Ai, peguei essa motoca aqui, velho Tô afim de correr não Cagou, cara O capa dele travou, né? Achei Tava, tava Eu não vi a não vi a não, xiii Foi 2x no peito que eu dei O carai sim, queria Cadê, 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 cadê? Pera aí, teve uma ligação, vou ligar de fora, pera aí. Valeu, valeu. Preciso de bala de AK. Porra, muito, muito. Será que lá o Ki tem gente? Não, tava lá, ué. Lá o Ki não. Tô deixado. Eu sei que nessas casas ali não tem ninguém. Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Vou pegar as coisas aqui. Pera aí, rapidão. Pera aí, rapidão. Pronto, pronto, voltei. Caramba, o ventilador tá batendo ali, hein? Será que tá fazendo barulho? Alguém quer analgésico? Carregador estendido, acho que nessas alturas. 4x. Ó, energética aqui, Dolly. Dolly, aqui, ó. Dolly. Energética aqui, caralho. Já tem, caralho. Eu tô full do full, do full, do full, do full, do full. Ó, um AKM aqui. De volta, de volta, de volta. Corre, negão. 9x. Tem 9x que vem. Kit aqui, tem um kit aqui. Tem um kit aqui. Tem um kit aqui, ninguém quer não. Tô com 7 kits já, não dá pra não pegar mais. Tem 6, de boa. Tem assim... Tem um cara aqui, ó. Pera aí, é o cara? Nada não. Tô mostrando. Pegar essa planta de fora, pegar esse kit. Beleza. Pronto, isso aí, cara. O que é? Fundi o maluco como uma pedra. Nossa, você tá longe, hein? Você tá longe, hein, Fih. O japa tá. O que é? Forest Gump? Não, ele é deus, não. Relaxa, ele mata. Ó, 230. Opa! Se eu não me engano, eu vi ali. 240. 240. 255. É isso mesmo. Louco, louco. Louco, louco. Ah, meu. Tô aqui, tô aqui. Entra da árvore. Entra da cover. Nossa, isso aqui... Pado. Ana, tá exposta atrás agora. Cara de trás não vai ninguém, vamos tomar uma olhada por trás Oh guys, vai comer eles, eu acho que eles vão abrir para a direita né Puta, dois drops ali em cima Eu vou buscar um K3 Nossa, WM, que delícia E no outro, tem o que? Não vi Se tiver uma grossa, deixa pra mim, por favor Você pegou o K3 desse aqui? Peguei Colete também? Já era? Já Olha que tem K3 Porrada em Dando na casa Caramba você, tô ruim de nada hein Dando na casa, dando na casa Dando na casa, dando na casa Eu roubei Que lá já era Boa 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 Matei ninguém, toma no cu Matei um, vou falar que matei ninguém Só 3 2 Quem matou mais foi o Japo Quando você matou o Japo Não, matei só 2 É que os nós caí sem Nada a ver Ó Mano Pera aí Já vou Ó Eu vou mandar aqui Se liga Se liga onde eu tava Vou mandar aqui no Discord Se liga onde eu tava e onde o cara tava Então Eu acho Bora pro papi é Cara Pera aí Pera aí Já você saiu da porra da sala? Não Sai sim eu tô aqui ó essa porra velho ATIO. 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 Quando mandar fala. Então não é chato. Não dá pra mandar aqui. Dexame. Meus arquivos são poderoso demais. que merda essa tava mandando lá no WhatsApp lá no grupo lá mano tava muito longe cara onde eu tava vou ter que ficar um carinha lá daquela casa estava tirando lá dos drop tá ligado lá dos drop sabe eu derrubei um de lá na porta né fora se liga lá no eu mandei percebe tá fazendo mesma rota de aí vai fechar mesmo lugar e ela é de novo não é só não mirar para baixo viado eu não me irei velho que ela não chegou porque eu tenho que abrir antes eu tenho que mudar na live e uma unja tem que configurar no best nem ela minha live tem escrito lá em cima o último que seguiu meu canal não entendeu o lado do lado em não tem gente aqui também cara 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 tem dois comigo cara não tem um esquad mas não tem nem mano, eita porra pai já vi ele um coletinho sapá tô com você time olô louco o cara tá longe mano, ropa ele pra caralho o cara tava longe tem um aqui comigo e outro aqui tem um aqui atrás da barraca aqui caralho caralho boa boa tem mais hein? tem mais um tem mais um socorro tá por aqui achei mas ele né. chate tá meってる tá me curando e ae 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 B Eu não quero mais Eu quero... Alguém chegou 4 Não 1 Alguém quer stand mag? O stand mag não é... 2 Eu quero... 4 Eu quero mag bala de acaso Vai comigo aqui, tem 30 Se alguém precisar tem bola de... 5x comigo pra carai Mira 4 aqui comigo Eu quero, eu quero ser melhor Tá aqui, tá em cima, no lugar Aqui ó Mira 4, mas não tá bala da... Vem pra cá, cá Não, não precisa não, eles aí não Eles aí não Cara, esses é rapa do champ, porra Não Eu não achei o M4, mano Eu não achei o M4, mano Achei o M4, que é o M4, que é o M4 É bom M4, cara Caralho Alguém tá de cara na N8? Não Não Agora que eu tô pobre Porra Ó Ó o M4 aqui Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Aqui Tô em nem O amarelo Na passarela Tô em nem, tô em nem Tá travando Sky? Sério mano? Aí é mancado hein, velho Tira de marcação, tira de marcação Alguém tem piroquinha sobrando aí? Continua, se me fala aí ô Sky, continua Continua Sério Vamo lá pra Kalho, e lá? Vamo lá pra Kalho, e lá? Ninguém quer cartuchera de C lawn aí na N9 não? Alguém quer fazer o Win262 ou não quer? Já pega o Jesорон aí Tô longe pra porra Ó Dora, nesses barraco cê passou e nenhum tira piroquinha Não! Ai, adoro! Achei um negro aqui, hein? Tu tá loteado aqui já! Tá loteado aí já? Uhum... Acho que ele é mais ou menos, né? Esse cara é meio exato pra lotear aqui... Vamo... Vamo ver se essa arma nova é pra usar isso aí... Tinha uma cesta... Tem de mega nela aqui? Tira aqui... Pachada de titi aqui... Peguei dólar! Tinha, viada! Um cartuchinho aqui, né? Ah, não! Achei já! Ah, cara! Você nem me avisa ali, né? Bem de achar! Bora a cachorra entrar dentro dessa barraca aqui com um nobre! Opa! Tiro de SKS! Você ouviu, Dom? Não! Onde? Ai, parece o mundo que você tá aí, velho! Caralho, o cara deixou um monte de perigo aqui, velho! Carrão? Carro? Caralho, tô escutando um carro... Ué, moto, sei lá... Nova moto? É isso mesmo! É a nova moto lá em cima! Parou! Parou! Parou no pulo! Fica da puta! Dois, nego! Três, nego! Parou! 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 Um abriu aí pra... Pra direita, hein, Dom! Seu sentido aí! Parou! 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 Entendi rápido Humans! Ao pé... Vá a smokezona dos cara ali, viado! Simefa! Ah! Mas, Sky, não sei o que não mano... Valido... Valo Sky... Pra mim não tá travando, não, mano, cada vez... 270, 70 delas da THE 8 famadas, que querem lidar lá! O que é que eu estou fazendo? Tá onde, tá onde, tá onde abriu um aqui pra direita em mais pra direita a nossa bora embora o japonês tá tá aqui pra trás ó ó vem 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 Eu vou pegar o carro aqui, ó. Bora! Bora, Adore! Ah, não compensa de carro não, mano. Pera aí, viado. Então vambora, vou pegar esse carro. Mano, eu preciso de bala de AK, velho. Kit! Tô sozinho, mano. Ah, é, direto. Direto? Então vambora. Uhum. Eu preciso de kit, cara. Kit médico? Kit médico? Uhum. Eu tenho um sobrando. Pega dois comigo. Kit, um colete dois. Um colete dois. Um colete dois. Um colete dois. Mochila três aqui, ó. Mochila três aqui, ó. Mochila três aqui, ó. Mochila três. Alguém quer bala verde? Não, né? Um... Quase tem. Mano, eu preciso de um silenciador e um compensador de recurso Pega comigo Tá sobrando? Tá, vem aqui, vem na casa Hit Compensador Isso É uma red-bought-bought também, é? Não, eu queria... Queria laser Laser não Pode ir mais só no laser Isso não confia Mano, eu não matei ninguém, olha Caramba, derrubei três negros Três não, dois negros lá Não matei ninguém Oh, mano Caramba Não, não é semente Cês conseguem ver o laser? Cês conseguem volegir a minha arma? Aí ó, na casa Consegue volegir a minha arma na casa? Não Não? É só pra mim que aparece? Ó, tá aí dentro da cave Não, tô atrás de você Não Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô do lado Tô do lado, hein? Tô vendo já, por caralho Tô do lado Tô do lado Não dá pra ver? Quatro quadrados Ó, o laser tá aqui já, mano Eu achei que um poderóplica caiu fora da safe, viado Só, só, só dá pra ver a luz Ué Caiu fora da safe, viado Quatro quadrados fora da safe, viado Quatro quadrados fora da safe, tá? Deixar lá então Aqui, aqui, aqui Nessa pedra, nessa pedra, nessa pedra Pera aí, vou fazer ganhado, pera aí Tô do lado Pera aí Não dá pra ver o lado Derrubei um Tô safe, tô safe Tô safe Não deu o lado Uh, o granado Derrubei, eu não ganhado ele Derrubei Derrubei Ai car... Que tiro velho Das costas Das costas Matei os três Matai os três aqui Tinha que ter smokado na gente ali, velho. Eu errei, eu não fui eu, não. Tá bom. Tá bom o meu peru, velho. Tá bom o meu peru, velho. Tá bom o meu peru, velho. Tá aqui, ó. 140. Achei. Foi mal, Idoli. Vou subir aqui. A filha da puta! Boa. Boa. Traz da pedra. Ô, louco. Que mentira, velho. Mano, essa arma de sniper é muito velho. Ah, muito antes, né? É. Mano, se você ver da onde que eu peguei o cara é de 6x. É. 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 Fica tarde aí de Rantai mano, só vai trabalhar sábado aí, já vai trabalhar mesmo? Não vou fazer isso não Vai marcar o look é decente agora, pula onde? Marca aí então Dan Você vai virar o que está na hora? O que é que a gente já recebeu? Tchau! A mina me ligou pra ir na balada agora, tio, cê acredita? É, seu viado, pra ir na balada com a mina... ...o Atila, com os parceiros lá no show do Hungria, cê não tem dinheiro, né, seu Zé Boral? Mas é, onde ela chama é que ir na Ramo, né, velho? Eu já sou VIP, já entro de Grécia. Cês vão na Hungria, velho? Eu queria ir, né, velho? Nenhum, mano. O cara aí é tudo... Nossa Senhora! Eu sou mesmo. Socorro! 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 Vem. É, parce... Cadê um Kappa? Kappa não é colete. Tá, porra! Eu te joguei. Eu tô todo mundo bem armado mesmo. Eu preciso solto... Bora, 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 bora! Meiozinho aqui, ó. Eu sei onde estão os caras, mas bora. Ai, ó. Olha o Japa aí dando bala aí. Ei, cara aí, cara aí, cara aí! Atenção! Caralho, viado! Toma, toma, trouxa! O Cidão! Caralho, droga! Cidão! Caralho, velho! Ai, Deus! Caralho, guarda! Cidão! Caralho, viado! Cidão! Foi mal velho, pô, veio na hora errada, mano, não era nem pra pular, era pra ver se alguém... Ai, carai, a rajada do cara, mano... Você caiu onde, já? Eu sei, fiquei... Caralho, velho, que rajada, mano... Eu vou lá levantar ele... Que é... Não... Ah, da cobre, o cara vai roxar aqui e você mata, hein, ele... Aqui tá indo só à direita! Tá indo pro trás! Vou correr então, peraí... Entra dentro da casa! Hum... Ah, pegou um chique! Estou louco! Colou, o cara não cai não! Tem dois, tem três caras lá Três caras, não tinha nem jeito Tinha três negros lá Caralho, eu dei um capa no cara Deu um tiro de M4 Você deu mais uns três Depois que eu caiu, eu olhei Mano, o cara não caiu, velho Minha missão é... Ah, iniciou sem o Dolly, caralho Tô aqui, caralho, eu sou o dono, porra Ah, você não tava oferecendo pra mim É bug, é bug Ah, ah Sim, não sei O que que tem nesses bagulho de níveis, essas caixinhas Tem que chegar no nível 10, vai te dar um negócio Não sei também Caralho Caralho Bora, quer levar? Ah, não sei Você marcou, velho Vai, vai Vai, dolly Vai, dolly 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 Ah, porra Poltex, vídeo do caralho Certeza Certeza, certeza Já tem squad lá embaixo Nossa, mas eu juro Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Os caras também tão virando Tá nada Desistiu Ah, os caras cagam o tiro Ali Mano, foda Aqui não tem nem como ser exigido Sabe Ó Certeza É Toda Estimulado Direita Estimulado Terima Estimulado 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 Eu Segura Colete 1, vei Colete 2, vei Tô indo aí Vai lá nos caras, hein Vai não, doido Oxi, a gente já tá saindo daí pra se encontrar com o Dolly lá Você vai lá peitar os caras, cara Ué, eu tô aqui, velho O Dolly tá ali já Tá aí o Capivo aqui nas casas Tô indo caçar uma mochila, vei Caça munição e arma Só achei uma Um outro compensador de recuo ali Carro, moto, carro Moto, moto, carro Carrinho, carrinho Tem nego aí Zapa, bora, zapa Morreu, morreu, mata Ah, vai se fudendo Ah, vai se fudendo Ah, já era aí Já era pra nós dois Ih, o squad inteiro, viado Vou até pro lobby Vou até pro lobby, vou comer Consigo salvar tu, mano Eu já era O Vavá já voltou pro lobby Japa tá aí Tô Tchau 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 Arma nova Arma nova aqui Ela é ruim? Não Não Pelo contrário, boa pra caralho Você põe ela como sniper, mano Nego fora Nego fora Nego fora, hein Vai longe, hein Eu acho que ela tem a mesma potência que uma M24 Ah, tá bom O dano dela é 49 O dano dela é 49, mano E da M24 Quase 100 Pô, derrubei um cara de capa 2, mano Com um tiro dela, véi Não, passei Vai no M24 Quer chegar? Não Ou eu jogar que você pare que vai qualquer um Eu quero jogar, cara, véi O que é o Jogja de M24, né? É O Jogja de M24, né? Bora Tem uma lanche aqui, quer ver lanche? Bora, bora, bora Vamos ter que dar a volta, Ana, mas bora Tô sem meu triquete, hein, velho Tem um só O que é teu canal, Capiba? Oi? Teu canal Calma aí Deixa eu ir lá de novo Cadê? Tô olhando Ué, mas não tá... Você tá sem foto? Tô falando do teu, caralho Tô falando do teu, caralho Ah, o meu? O meu não tô nem ativado Deixa eu ver o teu dolo Vai acabar gasosa Fica na beira aí da praia Nossa, tá longe, hein Vai no outro lado lá Acabou, deu bom Acabou, deu bom Certo Agora se aparecer nega tirando, foda Tchau, 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 tchau E aí E aí Vai Tchau, tchau, tchau E aí E aí